O que é isso? Pois hip hop, cê vê que aqui eu já o divórcio Pois meu parça aqui cê tem limite Já tá divorciado, eu manjo Cê não encaixa com esse beat Você é fracassado, aliado Pois hip hop, mano, só tem que aqui deste lado Até porque meu parça rima boa É com capricho Você é pra que tal, pra que tal Parar de mandar rimar lixo É isso, vai pra que tal Vou parar Fim DJ Mataram ele Divorciado, mano, eu vou fazer o que? Se cê tá boladão, por que ninguém quer casar com você? Namorado, cê vai querer competir, não Sabe que a nossa ideia aqui é take, take, blow, blow Respeita meu show E os cara ainda quer falar uma pá que eu sou só bom de flow Mas de ataqueiro, de zagueiro, de volante Qual que é a função desse jogo, cê sabe que eu meto o gol Tá entendendo, mano? Agora eu te passo o laudo Caldas, essa batalha nem vai dar um caldo Tá entendendo, mano? Não é sensação, nem sensacional Sou sensato, cê as ruas são tudo sem sal E é por isso que cê leva essa lesão É sensacional, por isso que não aumentou a pressão E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga hippie Hippie E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga hippie Hippie Começando essa conversa, essa parte que cê não entende é perversa Porque cê tenta correr, mas no chão, no final tropeça Afinal, o bagulho é louco, o destino te pega a pressa E é por isso que agora eu não preciso de uma peça A minha peça é essa É os versos que a gente vê, é que morre pra realidade que é perversa E pra você, infelizmente, não vai dar Caldas, tudo bem, cê pode até tentar Vai lamentar, vai perquentar, mas cê sabe, não vai aguentar Porque o moleque é pesado, é que tá impressionado Veja a lona nessa zona, tá entendendo o que eu te falo Não me abalo, afinal, no freestyle, tem uns cavalos que correm por mim E agora cê entende, né, Oféla? Mais de 5 mil cavalos correndo e aí te atropela Ô, rapaziada, mão com alta aí, todo mundo, todo mundo Por favor, por favor, que nós precisa de energia, tá ligado? De verdade, de verdade, de verdade, ó Ó, ó, ó Mas tudo bem, sua missão não ser cumprida 5 mil cavalos, esse babaca ainda não ganha na corrida Até porque, meu passa, cê não entende essa pegada Pode soltar os cavalos, que eu já tô na chegada Seu merda, cê vê que a rima é mais intuitiva Tá tomando coisa e coisa é perdão na seletiva Até porque, meu passa, essa aqui é a parada Futebol, sou Soares, te mordo, meu sonho, não largo por nada Seu merda, então veja que a rima é Creusa Falei de Soares também com pensamento em Elza Até porque, meu passa, isso aqui é o seguinte Sou nove matador, você no máximo é o grafite Tá vendo? Falei de grafite, cê é o moleque Só que grafite é na parede, com você é só 07 Eu estou impressionante Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Primeiro voto de Renan, 3, 2, 1 1 a 0, Caldas Quem gostou das imãs do Fraquital, faz barulho Quem gostou das imãs do Caldas, faz barulho Eita, ladrão De novo, de novo Quem gostou do Fraquital, barulho Caldas, barulho No meu ponto de vista, Caldas Vou pedir em mão, vou pedir em mão Aí, né, tá ligado? Então temos que ser justos Mão pra cima, quem gostou das imãs do Fraquital Conta Certo, pode abaixar Quem gostou das imãs do Caldas Mão pra cima É Foi Fraquital Foi Fraquital, é isso? Então tá 1 a 1 Leite vai decidir 3, 2, 1 Quem quer descer no round de muito barulho? Para eu ver, para aí nessa Caldas na voz, DJ Aí ficou legal, hein, rapaziada Agora sim Aí Aí, aí, aí Mão com alta aí, aquela vibe lá, mano De sempre, não precisa nem pedir mais, rapaziada É quase o final, mano É a última energia de vocês, rapaziada Mas tudo bem Já começo sem vexame Aqui é o Uruguai Eu sou cavalo, vou te matar igual cavane Se é que cê me entende, a rima é sem gracinha Toma mais pra louco, abril na decisão, é cavadinha Seu merda, não vem que é hip hop Pois nessa fita aqui, no seu talento Eu sempre dou stop Falei de stop, marcou bobeira Você só tá marcando, você é o estopeira Ah, futebol, mas isso aqui é rap Cê falou pra mim sobre a grafite 07 Cê não entende quanto calma pelo bang Se for necessário, escrevo o som usando até meu sangue É isso que ela não conteio E nesse freestyle cê não entende qual que é meu desempenho Sobre futebol, mano, vê se não esquece Me apresento, eu sou destro com a esquerda do Messi Nada a ver o que esse cara fala Até porque sangrar, mas nunca é pela causa Até porque nós te conhece, cê não tem postura Você é hip hop, mas ele é da cultura Não sou da cultura, eu sei que tá por hip hop Agora me diga você que cê já fez por hip hop Tá entenderam? Essa aqui é a contenção O que cê faz é um freestyle só pra chamar atenção A sua peca, cê deu loucada, não se engana Cole em americana e pergunta quem é Caldas Até porque nessa daqui você deu a jogada, some Americana, cinco dos melhores, eu tô entre os nomes Tá entre os nomes, firmeza, legal Mas na batalha comigo cê ainda tomou um pau Porque cê não entende essa parada E eu nem sei quem eu sou entre os melhores de Piracicaba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau